Vamos lá para a nossa Watch Party. Essa Watch Party aqui, ela fala por que os NFTs são a fundação para os metaversos abertos. Um evento que aconteceu, um painel, e acho que pode ser interessante. O evento é o painel? Eu já estou na dúvida agora se é do painel mesmo ou se eu estou aqui bilolando já por causa da idade, né? Então vamos ver qual é que é. Também quero descobrir. Eu tinha visto só o comecinho, mas eu já esqueci. Vamos ver se é legal. Se é, né? Momento Watch Party da sexta. Watch Party real. Não é o Watch Party moral. Tivemos, hein? Perdeu. Quem abriu? Quem é o safado que abriu aquela pole? Perdeu. Safado. Watch Party real. Building on Blockchain. Eu acho que se há uma empresa que, durante o último 3 ou 4 anos, tem caracterizado o crescimento incrível de jogos de blockchain, tem sido a Animoca Brands, que, antes, era uma empresa de jogo de jogo de móvel de móvel de Hong Kong, e, em 2017, 2018, foi uma das primeiras empresas estabelecidas para realmente conseguir jogos de blockchain, e, desde então, foi realmente deploiado e operado muito agressivamente em termos de suas próprias empresas. imperial na cabeça. Tudo que se entregou aí, ó. Ó, com a gente aqui, nada mais, nada menos que Atsil, co-founder, co-founder da Animoca Brands, o cara que está impulsionando o universo de NFTs para o metaverso e games. eles estão investindo em tudo. Em tudo. Morreu? Eu vou parar de falar. Você pode me ouvir, pelo menos. Eu posso te ouvir? Sim. Sim, eu posso te ouvir. Tem uma câmera em algum lugar? Ah, bom, ok. Bom. Então, ele vai trocar o fundo dele, tá? Eu vi algumas pílulas desse vídeo. Ele vai trocar o fundo dele. Muito obrigado. É um grande prazer estar aqui, mesmo se eu não não puder estar lá em pessoa. Bom áudio dele, hein? Como o John nos apresentou, eu sou o presidente e co-founder da Animoca Brands, e, muito rápido, falando sobre por que NFTs são a fundação do metaverso. E você provavelmente ouviu um monte de coisas sobre isso, então, talvez, vem criando alguma coisa para o metaverso esse cara. Olha lá, o metaverso é o meta do boneco de cera? não é, né, cara? Uma apropriação. Lá a gente sabe. Todo mundo sabe. Eu sei. Você sabe. Se bobear, até o boneco de cera sabe. Né? Só que eles não querem que o resto do povo saiba que eles se apropriaram do termo. Eles querem que sejam os caras do metaverso. inclusive estão comprando uma galera, viu? O meta, olha só, isso é notícia interessante. O meta está comprando uma galera, um monte de startup de Web3, um monte, um monte, e a Andrewson Horowitz, que é um dos maiores fundos de investimento, um dos maiores vicis do planeta, estão investindo em tudo que é projeto de Web3, inclusive, são os maiores investidores da Solana, os caras da Andrewson Horowitz saíram do borde do meta porque eles estão achando que a coisa está ficando conflitante. Pega essa informação, tá? Pega essa informação, Andrewson Horowitz desembarcou do borde do meta porque eles acham que a coisa está ficando conflitante e o meta Facebook não está indo para o caminho de Web3 e descentralização que eles esperavam que fosse. Tá? Pega essa. ...NFTs são importantes. Claro que é o buzzword em todos os lugares e, mais recentemente, mesmo com a incrível aquisição que a Microsoft está fazendo com a Activision, é tudo sobre o meta e o meta e o meta nós diríamos que os primeiros do meta e o meta realmente começaram há muitos anos nos anos 80 para o que alguns de nós que são mais mais velhos na sala teriam crescer com o tipo de ir no CompuServ e eu queria compartilhar essa ad cara, esse guri esse guri lá nos anos 80 eu acho que ele era tataraneto ou quando é 3 mais uma do Fabilians porque, na verdade, quando você vê isso isso foi nos anos 80 e nós já falamos sobre visões do futuro de lá claro, era só texto não havia gráficos ou algo como isso mas já estávamos viajando em diferentes mundos e deixamos nossa imaginação correr wild em uma pequena base na época o CompuServ tinha tens de mil de usuários e eventualmente hundres de mil talvez fosse em mil de mano, olha esse modem que modem maravilhoso se liga nisso eu usei muito isso aqui gravando em fita cassete isso aqui faz parte da minha realidade TK85 olha o Comodori olha o Comodori né sempre puseram um Atari aqui fizeram por computador e puseram o game não sei cara porque puseram o Atari não combina puseram modem beleza o modem tá ok a cassete tá ok isso aqui já é minha realidade aqui aqui o monitor colorido já já é outra pô já é recente isso aqui cara mas claro nós chegamos muito de onde estamos hoje com isso e esses dispositivos que nos treinam e nos levam a o que consideramos o metaverse agora cresceu a 3,2 bilhões de gamers e uma indústria que é maior o mercado o mercado não está falando em ele não está falando em tamanho de mercado em valores ele está falando ele vai falar também aqui ele está falando de número de games no mundo tá lembrando que muito provavelmente o mobile gaming está ganhando muita atração por isso que Free Fire fez tanto sucesso no Brasil porque mobile game ele é mais acessível né a molecada com qualquer celular o Free Fire rodava qualquer celular então a molecada conseguia ter acesso a plataformas de game então quando ele fala em 3.2 bi está levando todo mundo em consideração a legenda está na frente aqui ah mano você está de sacanagem comigo legenda olha total 3.2 ásia olha o tamanho do mercado asiático em relação ao resto cara latim américa é mais de 1 bilhão de pessoas a mais ó latim américa 419 milhões de gamers ásia 1.4 478 bi cara 3 vezes mais é muita gente film combined e o outro coisa é o tempo que nós gastamos online que eu acho que é muito crítico aqui é que a maioria de nosso tempo é online mesmo se nós estaremos físicamente presentes no lugar no momento que tocamos o nosso smartphone no momento que vamos no computador nós temos atenção que é totalmente virtual já então arguably já estamos dependentes se você diria em fato imagine o que acontece para você se você não tem acesso a seu smartphone mano olha a galera online nos Estados Unidos bastante né pelo menos nos Estados Unidos bastante isso é um fato eita maravilha obrigado obrigado por dizer por jogar na cara isto isso só funciona em convenção do Facebook onde se você não usar essa paradinha o senhor está banido óbvio por motivos óbvios por motivos óbvios né isto não é o metaverso ó boneco de cera é um boneco de cera aí ó é um boneco de cera verdadeiro metaverso é sobre a propriedade dos dados óbvio 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 Which is why we say that property rights and NFTs are the foundation of the open metaverse. Data is the world's most valuable resource. And it's valuable because of the fact that it powers basically the resource of basically everything that is digital today. Data is the engine of companies like Facebook, Amazon, Google, Microsoft, all of the biggest companies in the world. This used to be oil. This used to be energy back in the days when we needed that. And oil and energy is still important, but it is no longer the world's most valuable resource. But the thing is, it's interesting about this valuable resource is that it comes from our time. It comes from our ideas, from our creativity, from our attention. And one of the issues on this one, of course, is that as we spend time, normally when we work on something, our labor is our time. That time is derived in the form of salary or in the form of some kind of... Mas a mais importante que a gente tem é o nosso tempo. But as time went on through history, actually, you know, this whole concept of, you know, owning and sort of the fruits of your labor started to move away. Because in history, when I was, when you were a farmer, you could sort of, you know, you grow your apples. The apples were yours, for instance, right? But now, capital, which is essentially the platforms and the investors, they own the machines. And we work in those machines and actually they monetize. And they basically take all of our labor and actually monetize it far more deeply. And in particular cases, when you go to online, actually, that labor is entirely different. Total verdade. Os caras pegam o nosso trabalho e monetizam em cima, né? A gente está criando coisas para onde eles estão ganhando muito, muito dinheiro. Ou eu aqui na Twitch, fazendo live, entregando dinheiro para o Jeff Bezos, muito, né? Tudo bem, ah, mas ele fornece um monte de coisa, tal. Mas é que nem o processo de uberização, né? Ele começa com diversos atrativos econômicos. A recompensa econômica é muito bacana. Depois de um tempo, eles querem aumentar a sua lucratividade. E para aumentar a sua lucratividade, eles vão cortar o seu lucro. Eles vão cortando o seu lucro, né? E cada vez mais, cada vez mais. Isso é normal dentro desse ambiente. E aí é papel nosso começar a olhar para outras plataformas e se mover de uma plataforma para outra. A gente não está preso, né? Uai, é de comunista. Eu não estou falando só o que acontece. Uai, não estou falando que eu sou contra. Estou falando que é o que acontece, uai. Aí é papel nosso encontrar as plataformas. Mas é a realidade, é como funciona. É o mecanismo de como isso funciona. Não é que eu seja comunista. Longe disso. Muito pelo contrário. Bom dia, Cadorinho. Ah, peraí, aproveitar que o Jouzera está lastrando. Está lastrando. Jouzera, tem recado para ti, cara. Eu fui olhar lá, no cadastro da DAO. Tu tem pelo menos três wallets diferentes. Eu preciso saber qual que tu quer que fique. Três wallets diferentes lá. Eu não sei se você está mudando de wallet cada vez que você entra lá e pega um cadastro da DAO diferente. Ele tem pelo menos três vezes com três wallets diferentes, Jouzera. Eu preciso de uma definição aí, qual que é a definitiva. Qualquer coisa, entra lá ou me manda no Discord, me manda no privado e tal. Dá ultimato, né? Dá ultimato aí. Ultimato, Jouzera. Jouzera descentralizado, KKK. Jouzera descentralizado, é. Só que aí ele fica vacilando com isso e não consegue farmar bloquitos DAO. Porque quando ele faz isso, a distribuição vai lá para cada wallet. E aí, cara, já é Elvis. Já é Elvis, né? Porque vai distribuir a parada em diversas wallets e você vai ter, ah, eu tenho nessa aqui, eu tenho dois bloquitos DAO. Nessa aqui eu tenho um bloquito DAO. E sei lá, em uma dessa, você, ao invés de ter todos os bloquitos DAO para poder votar e exercer seu poder de vota, você não tem lá. Me manda real. Me manda real. Para de mandar wallet moral, Jouzera. Me manda wallet real lá no Discord, né? E aí a gente atualiza lá depois e usa só uma, tá? Eu atualizo lá e deixo só uma. Beleza? A gente não pode minerar esse tipo de conhecimento e poder de, essencialmente, um bilhão de usos. Não tem, Cadorin. Não tem porque fica explitado. Nas outras wallets lá ele vai ter recebido os bloquitos DAO e não vai ter voto. E lascou. Eu adoro esse gráfico. É um gráfico que não é novo. Não foi feito para essa palestra. Isso aí você encontra nas interwebs, tá? Encontra nas interwebs. A gente somos os geradores de dados. As plataformas começam a clusterizar e trabalhar esses dados. Porque são, cara, cada data point em uma base de dados no Big Data é um data point. Chega lá, está jogado lá. E o papel do Big Data é coletar. Tu fala, ah, trabalho com Big Data. O trabalho do Big Data é conseguir aglomerar o maior número possível de data points. QR Code na cara do co-founder da Animoca. Vou deixar um pouquinho e já vou tirar, Alberto Leite. Está aí. O papel das plataformas é separar esses dados, limpar, tirar o ruído e conectar esses dados. Quando ele começa a conectar os dados, aí a coisa começa a ficar interessante. É o que o Facebook masterizou. E usa isso contra você. O que acontece com a das生活 coisas que tem? A senhora. O que acontece com a Substituir? O que acontece com o Shojo? Abençoo. O que acontece com o känco? 년os já sabem. O que acontece com o negócio da linke que passe com o pessoal? É uma forma de trabalho lá. Em german? Bem, não SURPude dir a todos nos empol京CU, não nesse momento. Onde está o verão. Onde está o próprio encontramos lá? Tem shouldn'tihin. E, já espera a gente aqui? Sitros conversationão? Que gráfico maravilhoso! Estamos na era do colonialismo de dados. Guarda esse termo. Estamos na era do colonialismo de dados. Olha o Elber, ele mesmo concorda contigo. Eles tornam a gente dependentes das plataformas. Então, como resultado, nós não somos capazes de fazer o que queremos no digital mundo, apesar do que a primeira promessa de Web 1 foi. Neste Web 2.0 mundo, basicamente, nós vivemos em digital kingdoms. Isso, claro, tem um valor de propósito para os kingdoms, quando você olhar. E eu só queria mostrar isso, porque, essencialmente, em under dois décadas, nós levamos de grandes empresas, que eram empresas que eram grandes empresas, nenhum deles está chegando mais do que, essencialmente, half a bilion de dólares. Para, essencialmente, as top empresas, literalmente, todas elas estão chegando a trilhões de dólares. O Facebook, recentemente, desclinou um pouco. Mas, também, o tamanho das rendimentos em questão aqui é maior do que os países que são grandes, e as reservas dessas empresas são, basicamente, rival das reservas de rendimentos de algumas nações médicas. E, você sabe, se você pegar um exemplo, a empresa do mundo maior do jogo, além do Tencent, Activision, com 8.8 bilhões de rendimentos, e, essencialmente, 2.4 bilhões de gastos de rendimentos. Isso, em um momento em que o resto do mundo está realmente lutando, não só por causa da Covid, mas, em tempo, basicamente, o valor do trabalho se desclinou. E, em verdade, o que realmente aconteceu aqui é que nós não temos mais de qualidade de rendimentos, enquanto, basicamente, as pessoas que têm acesso a dados estão em esses mundos. Olha só, quem tem acesso aos dados, quem tem acesso aos dados, olha o crescimento da riqueza, é que ele fala da diferença no crescimento da riqueza. Quem tem muito conseguiu crescer seu capital. Quem tem médio para baixo diminuiu. Diminuiu. Principalmente porque quem paga mais imposto são os meros mortais, né, que estão aí na classe média, as classes mais baixas, são eles que pagam os maiores números de impostos aí. Yuki, mandou. Porra, Kiko. E o motivo todo mundo sabe, porque o de cima sobe e o de baixo desce. Porra, Kiko. Porra, mano. Eu não estava preparado para essa, cara. Juro pra você. No, Deus. Não, Deus. Não, Deus, por favor. Porque, através do ownership, nós podemos construir plataformas sobre isso. E o país que apresenta você, por exemplo, em caso de cá, seja digitais, que é o que é o que nós gostamos de fazer, ou físico. It allowed for the growth of things like Uber and Lyft and car wash companies, tire companies, accessorization, drivers. The industry around automotive industry is actually far, far greater than the sale of the car itself. And that's because you're able to do so in a permissionless fashion. Basically, people can innovate on top of it. When you take a look at, for instance, what happened with Axie Infinity, it wasn't Axie Infinity itself that sort of went into the Philippine market. It was a group of other people that eventually became Yield Guild Games that innovated on top of the ownership of the company. Nossa, mano. O Fábio também mandou uma ali que eu tenho até vergonha de falar. Porra, Fábio. Eu esperava mais de você, cara. Sabe que isso é... Quando chega nesse ponto, não tem mais volta, né? Sabe que a partir desse ponto, Fábio, não tem mais volta. Eu tô até agora, assim... Eu não sei mais se eu vou incentivar as pessoas a irem nesse encontro no domingo. Imagina só esse tipo de atitude reprovável acontecendo lá na pizzaria. Atitude reprovável. Reprovável, tá? Agora é só com sacrifício. Nem banimento, né? Agora é com sacrifício. Ó, até o Yat Sil tá impactado, cara. Olha a cara do Yat Sil, mano. O Fábio. Mano, que é isso, cara? O cara me manda bom, shibão, shibão, bão, bão. Depois da do Kiko. Olha pra onde que esse chat está indo. Eu acho que a gente vai ter que sacrificar o chat, cara. Eu acho que o chat tá contaminado. Não tem mais volta. A gente vai ter que isolar e sacrificar o chat. Não tem mais volta, cara. Já era. Ó, o que ele tá falando aqui é que no modelo tradicional as plataformas, elas se retroalimentam mas os ativos ficam presos e confinados dentro do ecossistema nativo onde elas foram criadas. No modelo descentralizado um ativo ele pode ter interoperabilidade e se mover entre diferentes ecossistemas. é a coisa mais poderosa que você pode trazer pro universo dos games. isso é sometimes often misunderstood as to, does it make sense? Does it not make sense? Should I use my sword in World of Warcraft and then use it in some other game? You know, what's the point of all of this? That's not the point. The point is that it is permissionless, meaning that we now have the freedom as an end user as well as a service provider to conduct business. You know, Uber did not need permission from someone who owns a Ford or a Tesla to basically, you know, become a sort of a tool that can be used as a service provider, nor do we need to have permission to paint our car red, blue, or white, right? We can do whatever we want because we have ownership, which allows for new businesses to construct sort of in ways and creates innovation on top of it. One of my favorite examples is the baby seat in the cars because, you know, baby seats themselves happened 30 years after the car was actually created. And what's interesting about this one, it is somewhat a frivolous example because nobody in the car industry at the time would have said, oh, we need to have basically a device that can help transport toddlers safely from place to place. But the baby seat now... É verdade, né? Nenhum carro, nenhum fabricante de veículos se preocupou em pensar assim, olha, quem tem um carro pode ter família. Ainda mais esses carros grandes que são projetados para a família. E se a gente tivesse alguma coisa aqui para o cara poder carregar o filho numa boa? Ninguém. Mal tinha cinto de segurança, né? Se você constrói uma coisa e ela não pode ser sua, que valor que ela vai ter? Assustadora imagem, né, Petra? Bizarra, né? Olha o que ele está falando. Ao invés de sermos content, criadores de conteúdo, teremos criadores de ativos. Por quê? Antes a gente falava de plataformas de criação de conteúdo. Na verdade, agora a gente começa a criar assets, plataformas de assets, porque os assets terão vida própria, terão ativos independentes, com propriedades independentes que não dependem mais da plataforma. Isso é muito louco, isso já acontece. Quando a gente fala em game, é isso. O asset, o ativo, o acessório, o item, que você tem um game e poder levar para outro, este ativo, este item, tem vida própria e passa a poder navegar, ele é seu, primeiro ele é seu, ele pode evoluir com você e ele pode aí navegar entre diferentes ecossistemas. Então, a gente para de falar em plataformas de conteúdo e passa a falar em criação de ativos, seremos criadores de ativos. E esses criadores criadores nos transformam em todos os identifícios sociais que os ativos fazem hoje. Quando você compra algo, não é simplesmente a utilidade, também diz algo sobre nós. Tudo que nós穿emos todos os dias físicamente, os shoes, não precisam ser caros, mas nós fazemos decisões conscientes sobre a escolha de shoes ou coisas que fazemos ou clothes que nós穿emos porque nós queremos dizer algo sobre ourselves. Claro, esse é um exemplo mais extremo, no meio de luxurio das coisas, mas, na verdade, os board apes recentemente mudaram o valor de burkenbacks. E o que interessante sobre esse exemplo é que quando você compra um item de exclusividade que as pessoas vestem nos seus perfis, que é totalmente virtual em valor. Você tem um board ape e vestiu o seu perfil de board ape e você está ostentando, é como se você estivesse andando na rua de Louis Vuitton, ao invés de você andar de Louis Vuitton na rua ou mostrar lá o seu Rolex, você está exibindo o seu board ape no perfil mostrando eu posso, eu tenho, eu sou. o que é o valor de um e-mail de um e-mail e-mail de um de um material ou porque é se parece legal. 99% de valor é virtual em constrocto. É que vem de um network que é embedded. Non-fungible tokens create network effects. O valor de um vem de um utilidade. O valor de um car é porque você tem thousands de serviços de um utilidade, o car não é valioso e não é interessar em a car ou car com car com un utilidade. Porque we can innovate on top of these things, we can create new value and innovation. The property rights movement also means you can derive new value from it. I think you have already seen earlier as well as afterwards discussions on all these applications so I won't go into them. is the fact that we have ownership ownership allows to Ixi F1 delta time anunciou que vai fechar né dó mas beleza já anunciou que abandonou o projeto aí F1 delta time já F né Olha só o que ele está mostrando aqui tem esses casos os filipinos durante o momento de covid foram os que mais se beneficiaram aí dos play to earn eles tiveram realmente uma maneira de levantar renda criar uma renda utilizando jogos né você já tem marketplaces onde você coloca o seu NFT como collateral como garantia para levantar recurso por que isso é interessante porque você não perde o seu NFT que é um item de baixa liquidez vamos combinar que pode vir a ser um item de baixa liquidez levanta uma criptomoeda que você vai especular e aí você pagando de volta você desbloqueia seu NFT então é uma maneira que a pessoa está achando já encontrou de você manter o seu NFT e fazer dinheiro ao mesmo tempo que você tem um NFT ah paguei 35 mil dólares no NFT significa que eu desaloquei aquele recurso que eu tinha e agora é só aquele NFT não você vai pegar esse NFT você pode colocar ele como garantia levantar os 35 mil dólares na verdade é uma porcentagem né é uma porcentagem desse valor levanta numa criptomoeda usa para investimentos pagamentos o que for devolveu a criptomoeda mais os juros seu NFT é desbloqueado de volta para sua mão e você não perdeu dinheiro cara isso é muito interessante nesse mercado você pode alugar o seu NFT tem plataformas aqui de aluguel de NFT interessante também né no delta time faz stake né em a physical world que elas são diferentes do digital world except que no digital world up until we had blockchain we weren't able to actually truly own the assets and had the rights towards them so I'll close with a few thoughts here which is basically when you look at the physical world property rights actually are the foundation of two main things one economic activity the kind of countries that have basically the best property rights tend to have the best GDP capita per income and also have the best democratic frameworks out there because actually when property rights and democracy go hand in hand in fact actually the places that have very strong property rights also have better democratic frameworks versus the ones that don't right and that's because in those places when you have a minority interest the more distributed for instance property rights are across a there's a reason to defend it as well and democracy is protected because there's a reason to do so Hernando Soto is a very famous economist if you're interested in this topic it's worth taking a look at he I just I just just wanted to quote this because basically he talked about the billions of people who have the full rights to live in the property and they live basically with liberty and democracy right but for the billions who do not have such rights they are unable to leverage their resources to create wealth it becomes debt capital right and they're unable to generate income or growth and so one of the things here is that when you actually sort inject property rights in any of those societies then actually what happens is that it unlocks debt capital and creates value and that's a perfect example of what's happening in things like play to earn or in other areas of blockchain because really the property rights unlocks the debt capital that was always there the energy that we see in free to play games which is essentially the 97% of people or more that essentially spending the time for free is a form of debt capital it is our energy it is a time that we spending playing these games for which we do not get paid for maybe we don't want to get paid for but there is actual value for that right that value needs to be given back to the kind of people that are spending time because we are adding to the network 3.2 billion people are making game companies richer more powerful and not sharing anything in return is invest in the ecosystem from point to point the people will become a great potential especially if they allow to work work between them which is the company that they are investing web 3 and metaverses and games are many things they are putting money in many things because they are vendo um benefício futuro para os próximos anos a Nimoca a Nimoca a gente já viu que ela dobrou de preço depois dos primeiros investimentos a gente vem acompanhando a Nimoca desde os primeiros investimentos que ela faz a gente sempre traz e semanalmente a Nimoca ela não para só está crescendo o Jeff mandou ali a democracia será defendida quando uma vez que se existe motivo para tal sim a democracia ela é defendida quando tem motivo e aqui a gente está trabalhando quando a gente fala em web 3 a democratiza a propriedade dos seus assets que aquilo que é seu é seu e tem valor né cara aí as pessoas vão começar a lutar mais pela democracia para não perderem a sua propriedade privada que está em suas mãos tem nacho em ." A uma espécie mais 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 que os mais mas o resto do mundo benefício também porque, você sabe, coisas que foram produzidas, jobs que foram criadas, oportunidades que... Animoca, brands. ...bisca, a oportunidade de um novo novo, basicamente, que veio para o resto do mundo, e igual oportunidade de oportunidades. Então, nós pensamos isso em mesmo jeito com a meta-versa. E esse é o motivo, como Animoca Brands, nós temos uma estratégia, onde nós não apenas buildmos nossos próprios produtos, que é, claro, um ótimo, como o Sandbox, Gami, Rev, Limpo e todos os outros projetos. Olha lá, a gente falou, olha aqui, olha aqui. Olha o que os caras estão fazendo neste ecossistema. Se liga. Olha o tamanho do mercado que eles estão investindo, onde eles estão inseridos e como que eles estão trabalhando o ecossistema. Olha lá, portfólio de empresas. GAMING, SPORT PLAY TO EARN, METAVERSO, ARTE, MARKETPLACES, DEFI, WALLETS e INFRASTRUTURA. Meu amigo... Esses caras vão ser gigantes. Já estão, né? Parece que ninguém está prestando atenção, né? Aliás, tem gente que está prestando atenção. E muitos outros tipos de propriedade. Eles todos informam de valor de um outro. Porque eles todos compõem em cima de um outro. E não é para nós, como desenvolvedores de jogo, decidir como isso se compõe. É para a criação e a criatividade de todos os outros para virem com novas ideias, como nós já vimos na história antes. Obrigado. Animal, né? Obrigado. Minha pergunta é, você falou muito sobre interoperabilidade e o fato de que nós estamos em controle de nossos assets. Como você acha que as empresas de jogo irão combater esse problema de nós, por exemplo, mintar os assets em Solana ou Wax, e então esses jogos que são supostos de aceitar esses assets, descobrir esses assets, sendo baseados em Polygon ou em alguma outra cadeia? Intertempo. Intertempo. Então, basicamente, eu sei que o exemplo que eu diria é muito similar a um rolex falso e um rolex real, certo? Na verdade, eu normalmente vivo em Hong Kong e agora eu não posso voltar porque é Covid, mas Hong Kong era muito famoso pelos rolex falsos, o que não é uma coisa boa para dizer. Será que Hong Kong é famoso pelos rolex falsos, né? Olha o exemplo que ele vai dar. Super bacana, eu acho. Eu já consegui pegar o espírito. Ele vai explicar exatamente como que o blockchain vai permitir que você veja se aquele token é original em uma rede e não é em outra, porque assinatura digital, criptografia. A matemática não mente. Um asset, mesmo que tenha uma cópia em uma outra rede, não vai ser reconhecido como original. Por quê? Porque a assinatura do criador é que determina se aquele token, aquele ativo é original ou não. Mas o que é interessante sobre isso é que as pessoas não vão dizer, oh, eu tinha um rolex fake. Isso é ótimo, certo? Muitas pessoas acham o rolex falsos ou qualquer coisa, porque eles realmente querem a real coisa, e eles querem a autenticidade. E então o mesmo é aqui. Se você é o original game developer, e você é o que, vamos dizer, mintou algo em Wax ou Solana, ou mesmo em Polygon, e alguém criou um forgery, um fake, o contrato adressa realmente stipula o que é real ou o que não. E então o network effect, o que acontece é que o true asset, que é o que você pode usar em sua game, é o seu. Exatamente isso, Carol. No blockchain não tem como fraudar, não tem como copiar, não tem como copiar. É sobre a originação, o que é autêntico, e por isso, se a comunidade sabe o que é autêntico, neste caso, blockchain, que é só em escala, nós também podemos simplesmente rejeitar isso, certo? Ok, aqui está. Olá. Como você quere a horizontal de março de maneiras de integraliedade dentro dos primeiros, Não é suave muitas vezes. O que foi perguntado aqui é sobre essa centralização das redes, se as redes são as donas dos NFTs e dos ativos. Ele está explicando que os blockchains, uma vez que o asset, o ativo está na sua wallet, ele é seu. A plataforma é meramente um front-end para exibir o seu ativo. Assim como eu posso pegar o meu produto, por exemplo, eu tenho esse celular. Eu quero vender o celular. Eu posso entrar no mercado livre. Posso entrar... Quem é o concorrente? O LX. O LX. O celular, por que eu posso vender? Ou no mercado livre, ou na OLX. Eu posso vender em qualquer um deles porque ele é meu. Está comigo. Então, eu escolho qual a plataforma que me dá maiores benefícios. Menores FIIs, entrega mais rápida, venda segura, não vou tomar golpe e tal. Para eu vender o meu dispositivo celular. Antes, isso não era possível de se fazer com ativos digitais. Agora é. Por quê? Porque ele está na sua wallet. A OpenSea não está legal? Usa outra plataforma. Quando o ativo digital está na sua wallet, você pode migrar o seu ativo digital para diferentes plataformas, para aquela plataforma que melhor te atende. E a computação quântica? É possível a quebra de blockchain? Hoje não. Não existe tecnologia e vai demorar muito. A gente já viu aqui bastante no programa sobre computação quântica. E, cara, está muito distante até a computação quântica ser capaz de quebrar criptografia quântica. São duas coisas distintas. Computação quântica de criptografia quântica. A gente olhou aqui diversos cálculos. A gente já viu diversos números, diversos papers da galera falando sobre isso. E está muito distante. Muito distante. E aí eu te garanto que quando for capaz, quando estiver próximo de ser capaz, a criptografia já vai ter sido adequada. Porque já existem diversos algoritmos que são resilientes à computação. Existem algoritmos criptográficos que são resilientes à computação quântica. E que já se estuda a forma de trocar o próprio Bitcoin. Já existem algoritmos que estão habilitados dentro do Bitcoin que podem passar a serem utilizados e que já são resilientes à computação quântica. E entre outros, entre outros, diversos algoritmos. Então assim, não dá nem, não está nem perto. E o supercomputor da IBM? E o supercomputor da IBM? O Bitcoin só existe porque a IBM deixa. Pois é. Não tem, cara. O supercomputor da IBM está na infância. Os caras vendem muito mais do que é, na verdade. E, cara, aí não está nem perto. Não está nem perto. Um dia vai ser possível? Vai. Mas até aí, os próprios algoritmos de hoje já vão ser obsoletos só por causa do tempo, provavelmente. E já existem muitos algoritmos resilientes. No caso de blockchain, como que você resolve? E o passado? Você resolve o passado recriptografando todo o passado. Tipo, fazendo um shield. A gente vai, provavelmente, você não vai trocar os hashes. Mas você vai shieldar os hashes antigos com uma camada externa de um novo hash que seja resiliente à computação quântica. Vai re-shieldar todas as transações. Os mineradores vão minerar utilizando os hashes novos. Havendo consenso na rede, segue a vida como se nada tivesse acontecido. Tá? É isso. É, o Bitcoin só não faz uso por questão de custos operacionais. Sem dúvida, Tuco. Porque é muito... Tem um custo computacional altíssimo para se utilizar. Como existe hoje, não há risco de quebra. Então, não há porquê você criar camadas de segurança que vão encarecer, vão trazer custo ao processo computacional de um risco que é inexistente. O risco é inexistente. Hoje. Então, quando for o momento, ele vai se atualizar. É só isso. Quando for o momento, todos os blockchains vão se atualizar e utilizar algoritmos. Então, quando o pessoal fala, ah, mas vai quebrar, cara... O mercado das criptomoedas é um pedacinho desse tamanho do mercado financeiro tradicional, onde grande parte do mercado ainda está ancorado em tecnologias legadas. O Google, vamos falar do Google? O resto das tabelas do datastore do Google é SHA1. Porra, cara. SHA1 foi quebrado há quantos anos? SHA1 foi quebrado há década. Mas continua sendo usado por grandes empresas. Por quê? Porque ele é rápido e eles avaliaram. Ah, aqui foi quebrado, mas para essa utilização está susa. Mas o Google usa SHA1 no hash das tabelas internas. Está lá. Até hoje. O Google. Então, a computação quântica precisa evoluir ao ponto de conseguir quebrar a criptografia quântica. E, cara, eles não estão nem perto, mas nem perto disso acontecer. Tem uma live, eu não lembro o número da live, mas essa live está no YouTube, onde a gente fala sobre computação quântica, o risco para os blockchains, e onde estamos e o quanto seria necessário. Isso existe... Já tem uma live, a gente fala disso. E o que o Abra colocou aí no chat, no final, o jardim do financeiro tradicional é bem mais belo que o do Bitcoin. A grama do financeiro tradicional é muito mais verde que o do mercado do Bitcoin. também, assim, quando a computação quântica for capaz de quebrar um SHA256, além do Bitcoin já ter evoluído para outros algoritmos, o mercado financeiro não vai ter tido a velocidade para se adequar. Mas pode ter certeza, porque ela é uma baleia jabuti, né? de gigante, e não vai conseguir se mover na velocidade. O Bitcoin vai, e os blockchains, e as outras criptomoedas. E essa galera vai ter um atrativo monstruoso para a computação quântica ir lá e destruir. Ah, cara, muito provavelmente. Pois ela é probabilística, né? Você sabe, basicamente, e como eles fizeram vampiric attacks na OpenSea. É um exemplo perfeito de que, apesar do fato de que a OpenSea parece ser um ecossistema, é aberto. Porque eles podem dizer, Olha, ele está dando um exemplo aqui, de mesmo a OpenSea sendo super fechada como plataforma, como esse mercado é aberto. Você tem o seu NFT? Se a OpenSea não está legal, chega uma LuxRare e fala, cara, emite seu token aqui. E na comercialização do seu token, você vai ganhar um outro token, que vai ter valor de mercado, e você vende esse token depois. Ou você stake esse token e ganha mais. São chamados ataques de vampirismo, né? Então, cara, estão surgindo plataformas competindo entre si, criando maiores atrativos, e você leva o seu token para a plataforma que você quiser. É como se Ebay ou Amazon tiveram o seu próprio database open para todos os trabalhos para trabalhar. E não há nada que você pode fazer sobre isso, certo? O que isso significa? Isso significa que nós temos mais freedom de escolha. Se OpenSea não faz algo que nós gostamos, guess o que? Tão de novo marketplaces vai vir e vir e desenvolver algo. E nós, como clientes, benefícios de isso. E também significa que, como a plataforma, OpenSea e aqueles tipos de empresas precisam fazer um melhor trabalho em retornar os clientes, não porque eles criam um jardim de árvore para nos encaixar e fazer isso muito caro para nós deixarmos, mas porque nós temos que continuar para nos proporcionar mais valor para que nós estivéssemos lá, porque o data está com nós, certo? Então, eu acho que há uma distinção entre o front-end, que parece centralizado, mas, no final do dia, as longas as atividades estão na cadeia e o auditório está na cadeia, que é o que tudo isso na blockchain é, então, na verdade, é descentralizado. O que ele está dizendo é que, embora o front-end seja centralizado, o fato do ativo estar no blockchain acaba tornando isso um mercado descentralizado, continua sendo um mercado descentralizado. Não perde a essência. Se OpenSea não faz um bom negócio, você vai para outra. Então, algumas das discussões hoje foram sobre, principalmente para jogos, nós queremos focar em experiência e fricção, acesso e acesso ao mercado massivo. E, claramente, isso se tivinha para se você own suas ferramentas privadas, se é custodial ou não custodial. Então, onde você está nisso? Porque o seu argumento, que é muito lucido e filosófico e, broadly, eu concordo com isso, mas, claro, não teria discórdia não, Weldon. Isso funcionou muito bem, se a gente não tiveram metamass, então o mundo funciona em sua vida, mas, claro, eu acho que que isso não vai ser o caso. Então, como você square isso? O vítima dos corretores. Então, eu estou sentindo no campo onde eu acho que a descentralização é um pouco como defender a democracia. Há algumas inconveniencias em torno disso. Quando as pessoas falam sobre o custo de um network, o desafio sobre o custo de um network é que não pode virar. Democracia não é livre. Nós temos uma instituição para proteger isso. Nós temos uma lei que não é tão simples porque nós precisamos de ser capazes de fazer isso. Opening a bank account, K-O-C-A-M-L, não é mais fácil. Eu diria que realmente opening a bank account é muito, muito difícil e mais complicado do que abrir uma bolsa de bloco. Filipinas é um exemplo disso, certo? Em Filipinas rurais, mais pessoas têm uma bolsa de cripto do que têm uma carta de crédito. E uma argumentaria, espera, essas pessoas não têm educação universitária, universitária, universitária. Eles não são o tipo de que normalmente seriam o mercado para as pessoas que têm dinheiro. E aqui nós estamos, o mercado de crescimento mais rápido para o MetaMask seriam lugares como os Filipinos, por exemplo. a gente tem que olhar mais para o mercado Filipino. Tem que olhar mais para o mercado Filipino. Mais pessoas com conta com wallet e com conta em banco. E os desenvolvedores são mestres e os desenvolvedores são mestres em, essencialmente, não complicar o complexo, digamos, para a adopção de consumidores. Agora, há um argumento aqui sobre que, particularmente para as pessoas não nascidas neste mundo, como dizemos, ou em emergência, que querem algo que possam cuidar de isso. Há serviços custodiales e assim por diante. O principal ponto aqui, como a democracia, é que não precisa cada pessoa votar. Você só precisa de enough de elas para votar. E nesse contexto, é o mesmo. Você não precisa de todo o mundo estar em uma plataforma descentralizada. Mas você precisa de enough de elas. Se 20%, 30% ou até 40% do mundo está em uma plataforma descentralizada, você precisa que um número suficiente de pessoas esteja. A economia e a infraestrutura é tão grande que você força a construir e a infraestrutura de todas as plataformas é mantendo honesto. O problema é que nós mudamos toda a nossa data descentralizada de plataformas quando vamos de Web 1 para Web 2, que significava que, de repente, eles tinham control. Facebook não startando dizendo que eles queriam que eles queriam sobre o internet. Eles apenas se acabam de chegar a essa ponto. E, como o clássico é, absolute power corrupts absolutamente. Quando eles tinham o poder, eles acted em sua minoria interest contra a maioria. O ponto é que precisamos de descentralizar enough para que a maioria possa continuar proteger esse interesse. Ok. Vou ter mais. Não, eu já disse. Desculpa, não mais. Isso foi fantástico. Obrigado. Obrigado. que bom, né? Cara, que da hora. Que da... Muito bom, muito bom, meu caro. Estou falando desse cara. Recode do vídeo? Tá, vou mandar o link. Vou pegar aqui, ó. Aí, ó, que a recorde do vídeo está aí. dar alguns segundos de QR Code do vídeo aí para vocês. O vídeo é muito legal. Olha quem patrocinou. Olha quem patrocinou. Olha quem patrocinou. Pocket Gamer Connections London. Patrocinado por quem? Nada menos que Zibdi. Mollet que a gente sempre, sempre divulga aqui, né? Mollet bacana que vem trabalhando muito aí no universo gamer.